Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do nosso canal Então galera, no vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre chuvas, sim gente Inclusive aqui na minha cidade está chovendo muito, já choveu muito né Agora está só um tempo nublado com uma garoinha de leve E eu vou esclarecer muitas coisas que vocês vivem me perguntando Tanto aqui no Youtube quanto no nosso Instagram Inclusive se você não segue o nosso Instagram, não perca tempo Lá tem mais dicas, fotos das suculentas, lá eu pergunto suas dúvidas Lá, gente, é o foco, tá? Então vai lá fazer parte do nosso Instagram também O nosso Instagram vai estar passando aí na tela para vocês Mas na descrição tem um link para você ir direto para o nosso Instagram E lá você pode seguir a gente caso você goste do nosso perfil, ok? Mas antes também eu peço para que você é novo aqui no canal Ainda não é inscrito, o que você está esperando? Desce aí embaixo, já se inscreve Vem fazer parte dessa família que está crescendo todo santo dia Se inscreva para não perder nenhum conteúdo que está por vir aí no canal Sei que você não vai querer ser o último a saber das coisas, né? E já deixa o seu like, o seu joinha nesse vídeo Para ajudar esse vídeo a chegar para mais e mais pessoas E mostrar que você está gostando desse conteúdo Que quer mais conteúdos como este E sem enrolação, bora lá para o vídeo Então galera, ontem à noite choveu muito, né? Na verdade, hoje de madrugada, né? Choveu muito De dar trovão, muita água E aqui são as mudas minhas Que eu estou fazendo Vocês podem ver que todas elas estão com o substrato bem molhado, tá? Ó, deixa eu dar uma voltinha Gente, elas hidrataram tanto, ó Elas ficaram tão durinhas Tão durinhas Tem umas aqui, gente, que estavam muito mochinhas, ó Tá bem firme elas já Tá vendo? Então, chuva, gente, é muito bom, tá? Para suculentas, tá? Não precisa ter medo De ter suas suculentas na chuva Vocês podem ver que o meu aqui, ó Céu aberto Céu aberto Térrimo Antes tinha sombrite Mas eu resolvi tirar, tá? Porque o sombrite estava deixando muita sombra E elas estavam estiolando E eu não estava gostando do que eu estava vendo Eu não sei exatamente por que a chuva dá essa bombada nas suculentas, tá? Mas é muito boa, tá? Então não precisa ter medo de ter suculentas e cactos também, tá, gente? Cactos na chuva Não precisa ter medo, ok? Ah, Felipe, mas se minha suculenta apodrecer, gente? Vocês têm que fazer a regrinha básica, né? Substrato bem drenável Aquele substrato que quando você molha A água escorre pelos furos do vaso Facilmente, tá? Também é importante, gente Ter furo em todos os vasos de suculentas, tá? Se você fez algum arranjo Usou de cachepô Um vaso de vidro Um vaso de porcelana Que por acaso não tem furos Não deixe na chuva Porque vai empossar a água E quando empossa a água, gente Essas suculentas realmente apodrecem, tá? Mas se o seu substrato Ele é bem drenável Ah, é fofinho A água escorre rapidinho Não precisa ter nenhum problema E como vocês podem ver aqui nas minhas, gente Todas estão bem molhadinhas, ó Tá vendo? Ó, todas elas tomaram uma chuvazinha Inclusive algumas estão, né? Com as pocinhas aqui, ó No meio das folhas Gente, olha como essa peruvium tá ficando bonita Depois que eu tirei o sombrite, gente Essa peruvium tá ficando a coisa mais linda do mundo, ó Também que ela tá ficando Muito linda Ó, Dionísio, gente Aqui caiu, né? Por causa que aqui tem esse negócio aqui Como a chuva foi muito forte Escorreu muita água do telhado E acabou, é... Tirando um pouco da terra aqui Porque, mas gente Se é culpa minha, não tem problema, tá? Porque eu esqueci de repor As caqueiras de telhas, tá? Porque não deu no vídeo que eu replantei Elas junto com vocês Gente, olha isso Choveu ontem, gente Mas eu já tô vendo uma grande diferença Nas suculentas Olha isso Como ela tá bem durinha, gente Olha como a suzeza tá bem formada Olha isso Que coisa mais linda Então, gente Não precisa ter medo Gente, olha aqui Queimou do caso do sol, ó Mas sem nenhum problema, ó Tá vendo, gente? Então não precisam ter medo Aqui eu tenho Todo tipo de planta Desde Graptoveria Aiqueveria Aionio Sedum Então aqui, gente Eu tenho tudo, tá? Então não precisa ter medo Gente, eu preciso mostrar pra vocês A minha White Prince Olha como ela tá linda, gente Linda, linda Maravilhosa Olha o tanto que ela cresceu Minha White Prince Lembra, gente? Quando eu plantei junto com vocês Quando ela veio do Pet Suculenta Da empresa Pet Suculenta Olha isso Como ela tá lindona Aqui minha Gave Varegata Que eu amo demais Ah, Felipe E as plantas com proína? Pode deixar na chuva Ou corre algum risco, gente? Ó, essa daqui é a minha Carly Argentea Ela é uma planta repleta de proína Por isso que ela é branquinha desse jeito Essa minha aqui, gente Eu adquiri Com a empresa Mil Gordinhas, tá? Ó, que coisa linda Ela era só um bebezinho, gente Olha o tamanzão que tá Quase passando da borda do vaso Muito linda, né? E ela tomou toda chuva, gente Vocês podem ver que o miolo dela tá até molhado E vocês veem, gente Que não manchou nada aqui Só tá uma cor diferente ali no centro Porque tá molhada ainda, né? Porque acabou de chover Então, vocês podem ver que não manchou, tá? Nenhuma aqui Então vocês não precisam ter medo, tá? A Rony Ones de Stop Sturve também Tem proína, não manchou Ah, gente, olha a coitadinha da minha Valentina Que dó dela Foi isso aqui, foi um fungicida que eu passei na hora errada Ó, aqui, ó, opalina, gente, ó Também não saiu a proína Essa é a híbrida azul aqui, ó Também com a proína intacta, gente Essa daqui tá ainda mais no tempo ainda Porque não tem nem o beiral da coisa aqui, ó Tá só no céu mesmo E vocês podem ver que não saiu nada, ó A própria peruva rose aqui, ó Tem proína e também não saiu nada É, galera, eu não me preocupo com a chuva Durante um certo tempo, ok? Tipo, se ficar uns quatro dias chovendo Eu não tenho problema nenhum Até porque já aconteceu isso aqui É, eu não tive nenhum dos problemas, tá? Mas quando passa desse tempo Eu começo a me preocupar Não por causa do substrato que não seca Mas sim porque, gente Com muita umidade É, começa a aparecer muitos e muitas fungos Nas plantas Principalmente aquele fungo conhecido como Fungo olho de pombo, né? Uma coisa assim, ó Que tem nessa calanchoe aqui, por exemplo Ó, tá vendo? Ela tá com esse fungo E, ó, essa daqui tava antes, ó Tratei, as folhas novas não estão mais com o fungo Então, é Tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque fungos aparecem, ó Aqui nessa folha dá pra ver exatamente, gente, ó O fungo olho de pombo, ó É essa bolinha preta aqui, gente Que acontece porque tá muito úmido, tá? E acaba nascendo esses fungos E o fungo vai fazendo isso daqui, ó Definhando a folha, tá? A folha vai secando mais rápido Do que ela deveria secar, ok? E acaba Estragando toda a estética da sua planta Até levando à morte Ah, Felipe, como você trata isso? Com álcool, gente Álcool isopropílico, ok? Uma dica Se você quer ter suculentas ao tempo E mesmo assim ainda tem medo Se o seu substrato é fofinho Mesmo assim você tem medo De ter suas suculentas na sombra Eu indico, gente Sempre vasos de barro Não hipermeabilizados, tá? Vasos de barro Porque, gente, ele vai sugar Todo o excesso de umidade Que tem no seu vaso, tá? Então a sua terra Vai secar mais rápido E vai ajudar a sua planta Não apodrecer com mais facilidade, ok? Uma das espécies de suculentas Assim que mais gostam Da chuva É os colares, tá? Aqui eu tenho o meu colar De golfinho Aqui eu tenho o meu colar De rubi Aqui meu colar De bananinha Então, gente Olha que coisa mais linda, tá? Eles estão super adorando, ó Inclusive Olha o tanto de florzinhas Que o meu colar de rubi Tá dando, tá? O meu colar de golfinhos Também tá dando Então, gente O colar de golfinhos Eu vou fazer um vídeo Sobre o cultivo dele E dos outros colares Mais explicitamente, tá? Pra ajudar melhor vocês, tá? Mas basicamente, gente Ele gosta de muita água E muito sol, ok? Pra ele ficar bem bonitinho Vou dar uma voltinha Com vocês aqui Pelos meus cactos, gente Porque faz muito tempo No canal Que eu não mostro Meus cactos, né? Ó E, gente Os cactos também adoram Uma chuva, gente Se você tem aquele cacto Que tá bem desnutrido, gente Bota ele na chuva Que ele vai bombar Vai virar tão gordo Gente, eu tive um cacto Deixa eu ver se ele tá por aqui Que ele abriu Quando ele era mais novo É esse daqui, gente, ó É que agora ele cresceu bastante Mas teve um lado dele aqui Que abriu Quando choveu demais E acabou rachando o cacto De tanta água Que ele absorveu Ah, Felipe O seu berçário fica na chuva? Fica, gente Ó Na chuva aqui, ó Tá tudo na chuva Tudo molhado Tá? Não protejo eles da chuva Então tá tudo aqui, ó Tudo molhado Por causa da chuva, ó Não escondo nenhuma planta Nem bebês Principalmente adultas Decapitações, gente Eu não deixo Ficar na chuva Só quando o corte foi recente Tá? Mas como esses cortes Que eu fiz aqui Neles Já estão Há algum tempo Já estão bem cicatrizados Eu não tenho nenhum problema Tá bom? Então, galera Espero muito que eu tenha ajudado Alguns de vocês Tá? Se eu ajudei um de vocês Eu tô mais do que feliz Ok? E esse foi o vídeo de hoje Se você ainda tem alguma dúvida Sobre chuvas Suculentas Ou cactos Pode deixar aí nos comentários Que eu estarei te respondendo Ok? E esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau